Como é que você... É um celular, não é? É um celular, não é? Somos professores que vão tentar com alguma dúzia aqui pra vocês. Um repertório que a gente gosta muito e acha que pode agradar vocês também. Mas, por favor, os músicos nessa banda aqui, profissionais, são nossos maestros. Então, é a resposta que... É uma pessoa indecídua que será possível. Vamos lá. Obrigado, obrigada. Obrigado. Para você, não é? Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Vai ser o meu coração, mas são a sua Que eu chego com os parabéns, com o meu inglês A palestra eu sou o patrão Vai me crescer, vai me crescer Que país é esse? Que país é esse? É só um dos cidadãos Criada no exterior Mas o Brasil vai ficar rico Vamos procurar o leão Quando vivemos todas as almas Dos nossos índios no leão Que país é esse? 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 que a escolha do papel a escolha do papel foi uma sugestão da colega marcelo aqui porque percebemos que neste evento que tem sido organizados pela instituição a facota é top os alunos da facota são top só copiando são top e não pegou ninguém então estavam rolando aqui os membros dos professores que vocês fizeram, a gente já mudou a ideia estão de parabéns foi uma iniciativa da casa e a gente não esperava tanta reprodução positiva como foi muito obrigado e a gente tem outros agradecimentos a fazer também nesse momento como se trata de uma semana de comunicação e cheio de patrocinadores a gente também tem uns gostos então a gente tem uns jingles para cantar os nossos patrocinadores talvez nem todos vocês conheçam os jingles mas como são patrocinadores fiéis sempre estiveram com a gente a gente não poderia deixar de representá-los e de fazer uma homenagem aqui nesse momento então a gente vai tratar uma seleção de jingles para vocês aqui e por favor, dá uma mensagem para os nossos patrocinadores vamos lá? agora é o momento que o nosso maestro Everton puxa aí os nossos jingles gente, vai gravar com a gente eu falo magia 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 E a pintura também. 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 E a pintura também.